No corpo, feridas e marcas de picadas de insetos. Agora, Antônio Vieira, de 87 anos, recebe os cuidados médicos em uma unidade de saúde de Trindade. Ele deu entrada no local com quadro de desidratação. O estado de saúde é uma das provas do abandono. Um estado de desidratação nesse idoso, Sr. Antônio, e também até cuidados de higiene. Infelizmente, encontramos um carrapato, foi feita a higiene do Sr. Antônio e todo aparato médico, veio nutricionista, rede psicóloga, assistência social, todos fazendo atendimentos para ter uma melhor dignidade, um melhor atendimento para o Sr. Antônio. Após o tratamento médico, o aposentado não deve retornar para a casa onde ele estava. A Prefeitura pretende transferi-lo para uma instituição especializada no cuidado de pessoas idosas. A secretária de assistência social, Gabriela, está no município de Goiânia, procurando uma instituição de longa permanência para que a gente consiga dar um cuidado ainda melhor para o Sr. Antônio. Então, ele não voltará para a casa nesse primeiro momento, passará por essa instituição, até que a sua saúde esteja reestabelecida e que ele tenha o melhor cuidado possível de nós aqui da Prefeitura. Antônio foi encontrado abandonado na casa onde morava, após a família ter viajado no carnaval, o deixando na residência apenas com uma garrafa de água e um pacote de biscoito. A assistência social de Trindade tomou conhecimento da história, após o caso ser mostrado aqui na Record TV. O repórter Fred Silveira acompanhou ao vivo o resgate do aposentado. Agora, com a promessa que o idoso receberá os devidos cuidados, os vizinhos ficam mais tranquilos. Nossa, muito satisfeito, porque eu não quero que ele venha mais aí para o lado. Não quero. É difícil, né? Nem a neta dele quer, nem os netos.